Salve rapaziada, véi! Que viagem é essa, mano? Rapaziada, é o seguinte, véi, mais um vídeozão E faz tempo, né, mano? E quem diria que ia ser um vídeo de titãzera, moleque? De cachorro louco, mas é o seguinte, rapaziada Vocês viram aí no título aí É... Vou dar uma resumida na história, mano, mas é isso mesmo, mano Partiu praia De CG, mano Titãzona 150 Injetada, eu e a Bia A da Bia é carburada E essa aqui é injetada, mano É o seguinte, galera, mano, vou dar uma resumida na história É... A Bia entrou de férias Eu fui demitido do trampo E meus pais iam pra praia Nessa madrugada, dia 26 agora, de dezembro E... Eu e a Bia, a gente ia com o meu primo O Giovanni A gente ia no dia 28, na quarta Aí, eu não sei o que que deu na Bia Que ela mandou mensagem pra mim Falou, gato, tô terminando De arrumar a minha mala E já tô indo já pra sua casa Eu falei, ué Não, mas pera aí, Bia É... Não é hoje que a gente vai É quarta-feira, mano E ela, ué Pra mim, a gente ia hoje, pô Aí, aí meu pai Uns dias antes, meu pai tinha comentado sobre moto, né Aí eu falei, eu falei, Bia, já que você tá de mala pronta É... Topa aí com a sua moto, mano A gente vai revezando e tal Deu uma vaga no carro do... Do meu pai Vamos... É... Antes pro Luan O Luan tem essa titã aqui E a Ninja 650 Que eu já gravei já um... Um videozinho com ela aí no canal aí Aí eu falei Ô, perdão Empresta a titã Zera aí Pra nós ir pra praia Aí ele falou Tem moroga, só buscar E aí Aqui estamos, rapaziada, mano Loucura, velho 500 quilômetros, mano De motinha Eu e a Bia, mano E meu pai tá... Tá ali atrás com o Belinão Turbo E... Vamos que vamos, rapaziada, mano Vou gravar um... Sei lá, uns 10, 12 minutos aqui Na resenha Aí eu paro esse vídeo Aí depois eu começo outro Mas é isso aí, mano Vou tentar trazer um... Umas imagens bacanas Umas paisagens Umas cidades lá pra baixo Lá Depois lá de São Paulo, lá É... Bem... É... Como fala? Ah, bem bonitas Mas é isso Nossa, o pedágio 3,70 A moto E eu tô com uma nota de 100 Mas eu vou pagar O meu e o da Bia Pedágio que lute 100 dólares Pra trocar 7,40 Pera É, eu acho que é isso 7,40 Mas é isso O primeiro pedágio, mano Isso aqui é... Acho que é o de... De lençóis Sei lá onde a gente tá aqui É lençóis, é Aí ó, lençóis paulista Não, acho que lençóis é depois Depois do pedágio Tô com a viseira transparente, né Tô com óculos escuro De sol E é isso, rapaziada, mano Vai deixando o likezão Vai comentando aí se você já fez viagens longas De moto E eu fui uma vez já Pra essa praia já Ô galera É, só que eu fui com a ninja E na época eu nem gravava Foi loucura, velho Cheguei lá morrido De dores Agora nós estamos indo de titã Mais confortável Ô Bia É 7,40, né 3,70 Não, mas 2, 2 3,70, que isso Porra essa Nossa, a mulher vai te ligar Ah, ela que lute, velho Nós não é obrigado a pagar Eu tô pagando e tá achando ruim ainda Fala pra ela Moça, é... É... Se falar pra ela Fala, moça Isso aqui tem que durar até São Paulo De pedágio pra nós dois Demorou 3,70 aqui Dá 7,40, né De acordo com as minhas contas, né O meu forte é... A matemática é meu forte Eu tava... Eu tava moscando ali E pensando, mano Imagina com umas motonas Com umas quatro cilindros Nossa, né Vai teta Muito rápido Muito rápido E bom Olá, bom dia Tá pra dar duas? É Pode passar Tá Tá Não precisa não Obrigada Valeu É isso aí, galera Primeiro pedágio De 88 Vambora, Bia Vambora Vambora, Bia Vambora, vambora 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 que meu pai já passou Já milhão Vambora, Bia Quer dizer Vambora, Bia Sai da esquerda Que os carros Hoje em dia Qualquer carro Anda 120 De boa Dinheiro guardado Ui O que eu passei ali na rua Nem vi Dinheiro guardado Tem um pedágio aqui pra frente Agora não sei se é Se pega moto Se é só carro Nossa, eu tô numa sexta marcha aqui Ou já passou o adai Eu nem vi Meu pai tem um sem parar Rapaziada Por isso que ele tava ali esperando E se ele ir na frente Nós não pega não Ah, é de frente É de frente, Bia Vambora Vambora É radar de frente Meu pai é Tenho sem parar E o Belinão é turbo, véi Que jeito Que acompanha As motinhas Se de ninja sofre Pra acompanhar O Belinão Vamos dar uma carenada A ver se vai mais rápido Ué, não consegue passar o ônibus, véi Tá reta Puta que é um pariu, véi Vamos que tipo de porra Nossa, velho Busão, mano Optimus Prime aqui, véi Vamos transformar A Bia é uma carenada, não Nossa, tem um carro atrás Meu Deus A Bia não consegue passar o ônibus também Nossa, véi É que tazeira, véi Precisa pôr uma folha aqui, ó Big Nossa, vambora, Bia Vamos carenar Ver se dá pra dar 120, véi Tá dando, tá dando Tô sentindo a força Nossa, vou ter que passar o carro aqui, ó Nossa, fui embora, véi Deixei a Bia pra trás, tadinha Vou esperar ela A tela é carburada, véi Bora, Bia Embala aí, bora A Bia embalou, fi Carburado, vai embora Vou passar mais esse Siena aqui Carenadinho, no estilo, ó Nossa, 310 km de São Paulo ainda Jesus amado Vou esperar a Bia, tadinha Combinamos de ir juntos De mão dada, assim, as motos, assim, tá ligado Porque, mano, é chão, rapaziada Mano, é 500 km, mano 500 km, mais um pulo Nós chegamos no Paraguai, véi Nossa, meu relógio Paraguai Falar nisso Nossa, olha o Cruze aqui, ó Passando eu Nossa, na subida a motinha peida, véi Na subida a motinha peida Todo mundo tem que passar eu pela esquerda Nossa, véi Assalto ruim detectado Nossa, o Siena encostou Fudeu Vai, Siena, passa aí, viado Eu tô no meu limite Nossa, aí tem 3 carros aqui, mano Nossa O que é isso? O que é que tá passando aqui? Citroëns, não É Nissan isso aí? Versus? E atrás o Civicoso Traz os nossos, véi Carreta, carreta Vai, Bia, vai, Bia, vai, Bia Pode ir, Bia, pode ir, pode ir Nossa, tô vendo uma sirene de polícia, mano Putz, nós não vai nem sair de lençóis Já vai ter polícia já pra parar nós Só que faltava Não, mas acho que não é polícia não A sirene tá muito alta Deve ser uma ambulanciona Falanciona Um samusoso A Bia alongando as perninhas Não andamos nem 100km ainda, véi Nossa, véi, asfalto ruim, mano Puta merda, véi Ambulância Virajuí Da hora que tem essas motinhas Que dá pra não estirar uns rachas da hora Eu e a Bia, véi 120km por hora, top speed Ó, 120km, aí Eu não pego a Bia, ó Só porque eu falei Tô buscando Segredo É, tipo assim Eu sei que faz mal acelerar na descida Tá ligado Escuela demais Só que se a gente não pegar embalo Na descida Com essas motinhas aqui Chegando a subida já era Feio do Então, mano Chegar a descida, mano Dá uma carenadinha assim, ó Ai, meu pai Dá uma carenada e, mano E vai embora A Bia acabou Tinha GPI Igual a minha Ha Antes chuva É isso aí Vamos embora Nossa, eu preciso ficar mais reto, mano Eu tô acostumado com a Ninja Eu Do nada A Bia Mandando uma quarta Mandei também Nossa, não vai ficar surda Até lá, mano As duas Titã com Com Fortuninha Não, vou subir em quinta mesmo Cabo enrolado, velho Ó Você viu, rapaziada Você viu, rapaziada Na subida, mano As motinhas meidas, mano Acredito que Estão com a relação Original Eu acredito que elas estão Não sei A titã da Bia Nem a do Luan Só tem só o Fortuna A gente trocou o óleo Essa madruga Ixi, mas o que meu pai Tá parando já, velho Oxi Olha que da hora, mano As empresas Eu queria trabalhar Numa empresa assim, mano Soluções ambientais Luarte Luarte Controle Oficial de óleo usado Nossa, que brisa Ei, lençóis Eu vim aqui Acho que duas vezes Na minha vida, mano Não, não, não Minto Já vim aqui Bastante vezes Na Retmox É isso aí Vamos ver, vamos ver Rapaziada, mano 13 minutos de vida E eu vou Finalizar por aqui E em breve eu volto Na hora que a gente tiver Numa cidadezinha mais próxima Demorou, rapaziada? Então, se você gostou, mano Deixa o like Se você tá chegando agora No canal Seja bem-vindo Me siga no Instagram Que só lá que eu uso Eu tenho Facebook Mas nem uso tanto E, mano Link do grupo do WhatsApp também Demorou? E qualquer dúvida, mano Comenta aqui no vídeo Me chama no Instagram E tamo junto Demorou, rapaziada? Então, mano Até a próxima Tamo junto Valeu, é nóis E fui Fiz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri